Olá, novamente eu fiz mais uma enquete no Instagram e novamente mais de 80% dos engenheiros erraram a enquete. Eles erraram a enquete porque necessitava uma análise complexa matricial que ia gastar horas de cálculo? Não. Eles erraram a enquete porque eles não tiveram uma base forte ou porque eles não pararam para analisar a questão. Porque se você para para analisar a questão, se você entende os conceitos de dimensionamento de estruturas, a teoria base, não estou falando análise de pós-graduação, estou falando teoria base. Todas as enquetes que fiz até hoje, a teoria base. E aqui eu vou precisar entender basicamente de ciência dos materiais e resistência dos materiais. Só isso é suficiente para responder com certeza absoluta essa estrutura aqui. Primeira questão então, são quatro alternativas, inclusive eu queria colocar cinco, não deu. Eu coloquei quatro alternativas porque é o meu limite. A pergunta é qual? Tem quatro treliças. Quem quiser saber os dados, porque vai aparecer algum maluco que fala, ah Gilberto, mas se a primeira treliça for feita de plástico e a segunda treliça for feita de fibra de carbono e a terceira treliça for feita de madeira, vai dar resultado diferente. Vai, tá? O que a gente está falando aqui é o seguinte. São treliças, respondendo óbvio, porque tem que ser óbvio, não foi especificado, mas é óbvio. Que é o que? Que são treliças com o mesmo material, com o mesmo perfil e tudo mais, tudo equivalente. Ok? O que a gente tem aqui ó. Eu fiz uma simplificação de flecha de Bernoulli. Ok? Mas a questão é, carga de dois toneladas, está aqui ela, vão de oito metros, perfil 153 milímetros e altura de 500 milímetros em todas as treliças. Não tem uma treliça mais alta, mas eu acho que em todas as mesmas alturas, porque é competição do treliçado. Ok? Eu coloquei Bernoulli aqui, porque a gente sabe que teve, quem estudou teoria, quem estudou recentes materiais sabe que teve dois autores, né? Digamos, dei de um instrumento de flecha, né? De cálculo de uma flecha, de uma viga, né? O cálculo de Timotchenko, que é o cálculo mais completo, por se dizer, tá? E o cálculo de Bernoulli, que é o que a gente usa na prática, tá? Que é uma simplificação que o Bernoulli faz e que garante a gente chegar de um muito próximo resultado em vigas. Ok? Esse mesmo cálculo, dá para usar em uma treliça? Aí entra a questão. Esse cálculo que eu demonstrei aqui, ó, é o cálculo para vigas. Para treliças, tem engenheiros que usam o quê? Ah, eu vou calcular a flecha de Bernoulli e eu dobro, triplico a flecha e vai dar um resultado próximo. Dá? Geralmente sim, tá? Mas a questão é que é uma simplificação de Bernoulli. O cálculo em si da flecha, que a gente vê, digamos, se for analisar realmente. A flecha, a gente tem que pensar a tensão e a deformação de todos os elementos. E no caso, como os bansos são iguais, o único ponto de variação é o treliçado. Ok? Então, o treliçado vai me dar uma, digamos, uma diferença de deformação. Ok? Nesse caso, todas as flechas ficaram entre duas e três vezes a deformação, comparado à flecha de Bernoulli. Certo? Mas a questão é que teve diferenças. E por que teve diferenças? Porque teve tensão e deformação diferente. Ok? E se você entende de tensão e deformação e você entende de caminho de cargas, a resposta é óbvia aqui. Ok? Então, primeira questão, só a análise dos resultados aqui. O que a gente teve atualmente foi uma taxa de acerto de 18%. Ok? São quatro alternativas. Eu queria ter colocado cinco, né? Que seria o quê? Seria a primeira sendo maior flecha, a segunda seria a quarta, ou todas com flecha igual. Que é a simplificação de Bernoulli, que não pode usar para treliças. Certo? A questão é, 18% de acerto, mas, e entra uma questão, se tivesse um montante aqui, que não tem, correto? Não tem, então, realmente não está a questão. Então, a taxa de erro ia para, a taxa de acerto ia para menos que 5%, ok? Felizmente não tem um montante, então a taxa ficou em 18%, beleza? A questão aqui é a seguinte. Qual é a peça que tem a menor deformação? A peça que vai ter a menor deformação, isso é uma coisa que você pode seguir para o resto da vida, é a peça com o caminho de cargas que gera a menor tensão de deformação. Lembra? Lady Huck, tá? A gente trabalha em estudo do regime elástico. Lady Huck é o quê? Que se você aplica uma carga em uma peça, ela vai deformar, se você aplica o dobro, ela vai deformar o dobro, e cálculo de deformação, né? Se você aplica uma carga em uma peça, ela deforma X, se a peça tiver o dobro de comprimento, ela deforma 2X, ok? Então, o que a gente quer? Isso aqui é linear, tá? Acho que não tem, é cálculo linear, é o quê? Basicamente, se eu tiver o dobro de comprimento, vai deformar o dobro. Se eu tiver o dobro de carga, vai deformar o dobro, ok? Essa que é a questão base. Então, o que eu quero é a menor carga possível, tá? Porque quanto menor a carga, menor a deformação, certo? E o que eu quero também é o menor comprimento total de uma barra, porque quanto mais longa for a barra, mais vai deformar, ok? Entendido isso aqui. Agora, a questão é, qual o elemento, se eu for pensar aqui, cada peça aqui, ó, tá? Primeiro, eu tenho uma treliça de Waren, ok? Essa treliça de Waren tem as diagonais, claro, dá pra gente ter uma ideia. Inclusive, a questão é que você bata o olho e você consegue ver o ângulo, né? Ou ter uma ideia do ângulo, tá? Nesse caso, uma treliça de Waren com um ângulo aqui de 45 graus, ok? O que vai acontecer com uma treliça de Waren com um ângulo de 45 graus? Basicamente, eu vou pegar a força e eu vou dividir pelo cosseno de 45 e vai ter a carga na diagonal. E eu vou pegar o comprimento, digamos, o comprimento horizontal dela e dividir pelo cosseno dos outros 45, né? Ou pelo 145 e vai me dar o comprimento total da barra, tá? Então, a questão é, e isso vai repetir pra todos os casos, tá? Aqui é uma treliça em X, tá? Essa treliça em X tem um erro grave, inclusive, tá? Que quem bateu o olho e entende de estático, vai perceber um erro grave que tem essa estrutura aqui, tá? Mas muito provavelmente não viram esse erro aqui que eu vou comentar depois. Próximo, tem a treliça de Pratt. Qual que é a vantagem da treliça de Pratt? A carga nas diagonais é menor. Ok? A carga nas peças é menor, ok? Então, a gente vai reduzir a carga, só que eu aumentei o comprimento das barras, ok? E por final, eu tenho uma treliça de Waren reforçada com um ângulo um pouco mais apertado, né? Aqui eu estou com um ângulo de 32 graus, ok? Ou com, digamos, com a vertical de 58 graus, tá? Mas a questão aqui é o seguinte. Qual que vai ter a menor deformação? Basicamente, a fórmula que a gente vai usar é o quê? É 1 dividido pelo coseno ângulo, que sabe que é o caso que eu vou demonstrar para primeiro, tá? 45 aqui, ó. Eu vou meter 45 e dividido por 45 seno. Essa seria a questão básica que a gente vai calcular, tá? Vai me dar um valor x como se quanto mais deformação eu vou ter, tá? Isso aqui é uma simplificação, mas que vai valer, basicamente, como uma simplificação adequada para treliças. Entendido? A questão aqui é que quanto maior for esse valor aqui, maior a flecha no final, né? Eu não posso multiplicar por esse valor, mas, digamos, se isso aqui, quanto maior for o ângulo, pior, tá? Por exemplo, se isso aqui tivesse, sei lá, 30 graus. 1 dividido por 30 trigonometria cosseno e dividido por 30 trigonometria seno. Daria o quê? Daria 2.3. Eu teria uma deformação maior com 30 graus. Entendido? Essa que é a questão, tá? Sabendo isso aqui, então. Então, esforços aqui, tá? Vamos dar uma olhada na deformada para cada caso, tá? Vou pegar aqui a barra central, né? Só para... Eu não posso pegar esse lado aqui para ficar... Só para ficar a flecha do lado primeiro aqui, ó. Tá? Mas a questão é deformada em cada caso, ok? Primeira treliça, eu tenho uma deformada de 16.674. Vou pegar a calculadora aqui, ó. 16.674 é a primeira treliça. Segunda treliça, 17.697. Então, a segunda treliça deforma mais que a primeira, ok? Então, esse treliçado em X não é tão eficiente assim. Próximo. Eu tenho essa treliça aqui. A treliça de Pratt. A treliça que todo mundo falou. Ah, essa treliça deforma muito pouco, tá? Foi a principal resposta. Inclusive, chegou a quase 50% das pessoas falando que ela deforma menos. E não, ela está deformando mais. Ela está deformando 17.4 contra 16.6. E, por final, a gente tem essa treliça aqui, ó, deformando 17.697, ok? Então, qual treliça deforma menos? É a treliça com mais material nas diagonais? Não, ok? Porque quanto mais material, maior o comprimento das diagonais. Quanto maior o comprimento das diagonais, mais ela deforma, ok? Então, a treliça mais forte, ou com menor informação, no caso, não é a treliça com... Ah, eu entupi de montante diagonal bem perto um do outro. Vai deixar forte? Não, tá? Não vai deixar forte. Não é isso que deixa uma treliça com alta resistência, ok? É, então, quem sabe fazer esse treliça em X? Ok, tá? Aqui tem uma vantagem considerável que foi jogada fora. Mas não é, tá? A treliça adequada é a treliça em que eu tenho menor comprimento de diagonais. Ah, mas com menor comprimento de diagonais vai gastar menos ácido, Gilberto. Correto, tá? Correto? Uma estrutura que é eficiente e deforma menos, ok? Tá? Uma treliça com menor comprimento de diagonais, claro. Quando eu tenho... Eu não estou fazendo diagonais incriminados, porque senão a carga delas vai para absurdo, tá? Mas uma treliça onde eu tenho diagonais com ângulo entre 30 e 60 graus, ok? Onde todas as peças tem 30 e 60 graus, porque aqui eu não tenho, tá? Ah, mas essa treliça aqui tem 30 e 60. Não, tá? Essa treliça tem 45, 0. 45, 0. 45, 0. 45, 0. 0 fica em 30 e 60? Não. Então, ela vai deformar mais, tá? Eu quero uma treliça que fique entre 30 e 60, ok? Essa treliça aqui, ó, ficou em 32. Beleza? Ela está dentro, só que ela está... Ela está mais... Bem na ponta da margem. Eu quero de 30 e 60, eu quero... Eu quero esse meu óculos ideal, eu quero que fique no meio, tá? Uma que fica bem na ponta ali, ok, ela está dentro ainda, mas ela não é tão eficiente. Entendido? Então, a questão é que essa treliça aqui, que gastou menos material, que é a treliça mais óbvia, que é uma treliça que eu sempre falo, inclusive o vídeo de disposição de diagonais e falando que essa treliça aqui é a treliça mais óbvia, as pessoas falaram, não, quase ninguém falou, tá? Foi menos de 20% das pessoas falaram que ela deforma menos. Então, na verdade, ela é a treliça que deforma menos. Por quê? Porque as diagonais 45 graus, eu tenho comprimento total para deformar menor. Entendido? A carga dela é 45, digamos, é 20, vai em torno de 40% maior que a carga vertical, mas a questão é que o comprimento sendo menor, ela deforma menos. Entendido? Agora, uma questão interessante, que talvez alguém tenha notado, tá? Mas não é, não era um objetivo que você notasse, mas a questão é, inclusive eu fiz uma pausa entre uma parte e outra, mas essa treliça aqui ó, tem 17.697, certo? Já essa treliça aqui ó, tem 17.697. Então, peraí, essas duas treliças aqui tem exatamente a mesma deformação. Então, como? Como que tipo, duas treliças com treliças de frente tem a mesma deformação? Basicamente, por quê? Para quem pensa em diagrama de corpo livre, vai ver que essas duas treliças são iguais. Não são os de libertos de frente, as duas treliças são iguais em questão de diagrama, tensão, deformação. Por quê? De eu não pensar na estrutura aqui ó, carga axial, tá? Ó, cada diagonal vai ter uma carga diferente, tem 1.4, aqui eu tenho sei lá, aqui tem 1.4 também, mas aqui eu tenho uma tonelada, certo? Aqui eu vou ter, por exemplo ó, 1.887, ok? Aqui eu tenho 1.887 também, aqui eu tenho 1.887, aqui eu tenho 1.887, aqui eu tenho 1.887, aqui eu posso ver que todas tem 1.887, tá? E aqui nessas diagonais aqui também ó, tá? Todas essas aqui ó, estão tendo 1.887, tá? Essa aqui ó, 1.887, todas aqui tem 1.887. Então elas são, é a mesma, é exatamente a mesma treliça, é a mesma imagem, tá? A mesma treliça, tá? Ah, mas e outras diagonais aqui, correto, tá? A questão aqui é o seguinte ó, carga hipótese vista. O que vai acontecer aqui ó, esse treliçado em X aqui ó, ele basicamente são dois treliçados alternados, ok? Que não tem transição de cargas de um para o outro, ok? Por exemplo aqui ó, essa carga aqui ó, vai para essa diagonal, vai até fazer assim ó, eu vou marcar as diagonais que eu tenho aqui no pente, tá? Mas tá aqui, minha treliça, então o que vai acontecer aqui ó, vai acontecer o seguinte aqui ó, eu desenho aqui ó, mas essa carga aqui, tem que colocar uma linha maior, mas carga vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá, ok? Do outro lado vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá, tá? E todos esses outros X aqui ó, todos esses outros X, ele não tem uma função, porque não tem nenhuma carga chegando nele e não tem nenhum nó com uma carga nele, então consecutivamente a reação nele tem que ser zero, ok? Tá? Essa que é a questão, tanto que a gente vai ver aqui ó, se eu for dar os esforços desse X aqui ó, eu vou ver o que? Que essa barra aqui não tem carga, não tem carga ó, não aparece uma carga aqui ó, tá? Não tem carga, 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 porque não tem como ter carga, ok? Porque não tem nenhuma carga chegando nela, tá? Então não vai ter carga nenhuma nela, beleza? Já essa aqui, as jogundais tem a mesma carga, só que os montantes em uma treliça de wire reforçada, porque montando em uma treliça de wire reforçada e nada é a mesma coisa, ok? Não tem carga, se uma torte fosse nós aqui ó, não tem, é zero, tá? Então, essas duas treliças aqui são iguais, beleza? Agora, uma questão que a gente vai ter também aqui ó, é que, o seguinte, eu quero mostrar o seguinte aqui ó, essa mesma treliça, eu fiz outras treliças aqui ó, para demonstrar outras questões, tá? Que é o que? Basicamente, essa mesma treliça aqui ó, eu fiz a mesma treliça e só tirei os montantes, tá? Eu só tirei os montantes, tá? Tirando os da ponta, claro, mas poderia ter tirado os da ponta, tá? 17.697, correto? A mesma treliça, igual, sem diferença, sem os montantes, aquela tá, deixa eu ficar uma coisa que carga, desculpe, a gestão de cargas aqui, eu posso ter deixado, aqui ó, tava deixado uma barrinha ali que eu deixei, sem desativar a carga de piso próprio, tá? A massa, ok? Porque quem tá não usando a flash girada pela carga de dois tomates, ok? Tá? A questão aqui é a seguinte, deformada, 17.697 e essa aqui deformada, 17.697, é a mesma deformação, tá? Porque os montantes de uma treliça de wiring não ajudam em nada, eles não reduzem em nada na deformação, ok? Agora, e na treliça, agora só a questão aqui ó, eu fiz essa treliça aqui ó, eu fiz essa treliça aqui ó, contínua né, não virei ela, o que vai acontecer aqui ó? Aqui eu tenho uma deformação de 17.423, tá? Aqui vai ter uma pequena diferença, muito pequena aqui ó, vai dar 17.253, teve uma pequena diferença, sim, por quê? Porque nessa treliça aqui ó, eu tenho esse, essa peça aqui, esse lado aqui, tem uma olhada do outro lado que é rígido, tá? Mas aqui eu tenho uma pequena deformação, tá? Enquanto que esse outro lado aqui ó, essa barra que vem na ponta, não teria uma deformação porque o somatório de força aqui é zero, tá? Essa treliça aqui, tecnicamente, essa barra aqui não tem função nenhuma, ok? Tá, inclusive essa barra aqui não tem função nenhuma, essa aqui não tem função nenhuma, essa aqui não tem função nenhuma. Aqui eu tenho um caminho de carga um pouquinho menor nessa região aqui, consequentemente a deformação é um pouquinho menor, tá? Mas essa treliça ali ó, eu apaguei esses nós, pra essa treliça aqui ó, eu vejo que a treliça continua a mesma deformação, ok? Não reduz, tá? Aquela parte que também não tinha função nenhuma pra essa carga, beleza? Agora, lembra que eu falei que se eu tivesse colocado, bem no começo que eu tivesse colocado um montante, pois é, essa treliça aqui ó, sem montante, se eu tivesse colocado um montante eu teria reduzido a deformação, a taxa de acerto pra menos que 5%, pois é, a questão aqui é o seguinte, essa treliça aqui ó, tem uma deformada de 17.697, ok? Quando eu vou pra essa treliça aqui, eu coloquei um montante no meio, aí o treliçado em cima consegue conectar o treliçado em baixo, e aí minha deformação vai pra 15.9, ok? Então se eu tivesse um montante bem aqui, a treliçada vai pra 15.9, por quê? Porque daí é uma maneira de combater tensão de deformação, né? É dobro da área, aqui eu tenho o dobro de área porque eu tenho duas diagonais em qualquer exceção, então eu tenho uma estrutura com mais aço, né? É como se fosse dobrar, é como se fizesse mesmo treliçado, mesmo que ele treliçado que esse aqui ó, só que o dobro de área dos perfis dos diagonais, com certeza reduzir a deformação, entende? Agora, outra questão, eu coloquei um ponto só de deformação, tá? Eu coloquei um ponto só de conexão e foi pra 15.9, e se eu colocasse em todos os montantes aqui, será que é reduzir muito? E esse 15.897, não importa, quando uma conecta pra outra, pronto, tá? Esses montantes intermediários aqui ó, eles só conectam o treliçado que já tá conectado, ok? Ele vai ter uma carga, se for pensar, a carga que essa barra tem aqui ó, é o quê? É 2 kg, ok? Então ela reduz, proporcional a carga que ela tem, entendido? Próxima questão aqui, mesma coisa aqui ó, esse treliçado aqui ó, também ó, esse treliçado aqui, desculpa, tem uma deformada de 16.674, esse treliçado aqui ó, entupido de montantes, o que vai acontecer? 16.674, os montantes de uma treliça de Warren não prestam pra nada, beleza? Agora, a questão aqui é o seguinte, essa treliça de Warren deforma menos que a treliça de Pratt, ambas tem montantes, correto? Os montantes de uma treliça de Warren não servem pra nada, os montantes de uma treliça de Pratt ou uma treliça de Howey servem, eles puxam carga, o que acontece quando eles puxam carga, eles deformam, ok? Então os montantes de uma treliça de Warren não servem pra nada, mas eles não estão piorando, eles não estão deformando mais. Já numa treliça de Pratt, o que acontece é que eles deformam, ok? E consequentemente, como eles deformam, como eles têm carga, a treliça de Pratt deforma mais do que uma treliça de Warren reforçada, ok? Porque a treliça de Warren tem um montante jogando fora, a treliça de Pratt pode até uma função ali, mas ele está aumentando a deformação da estrutura, entendido? Então, um treliçado de Pratt nunca vai ser eficiente em relação a combater deformações, porque ele sempre vai ter uma deformação considerável, porque os montantes estão deformando bastante e ele vai estar entupido de montantes, que não vão ajudar em reduzir a deformação e, na verdade, nem ajudam a enviar carga até o apoio, entendido? Certo? Mas, sobre isso aqui, a questão que você tem que fazer quando você olha para uma treliça é pensar quantos passos a minha carga tem que dar até chegar no apoio e quão deformados são esses passos. Porque se eu tivesse essas diagonais muito inclinadas, não seria eficiente, tá? A gente pode ver aqui, se eu for pensar, essa mesma treliça aqui é uma treliça de Warren com os diagonais bem mais pesados, tá? Com 32 graus. O que aconteceu? A deformação foi maior. Foi 17.6 comparado a 16.6. Então, teve uma deformação maior quando eu faço muito inclinado, tá? Mas eu quero pensar o quê? Eu quero ter passos adequados, ok? Em torno de 45 graus e eu quero todas as peças avançando, tá? Por quê? Porque eu reduzo o meu comprimento dessa deformação, tá? Mas essa resposta aqui seria óbvia se a pessoa tivesse estudado gráfico de tensão de deformação, o que não foi estudado. Se a pessoa tivesse... Não, não estudado, talvez ela tenha estudado, tá? Se a pessoa tivesse internalizado a questão dessa deformação. Se ela olhasse para uma estrutura e pensasse, eu tenho tensão, eu tenho deformação, tá? Eu tenho... Como que eu reduzo a deformação? Eu reduzo o comprimento da barra que está deformando e eu reduzo a tensão na barra que está deformando. Como que eu minimizo ao máximo? Eu minimizo ao máximo a tensão fazendo diagonais não muito deitadas, da peça não muito deitadas e eu reduzo o comprimento dos diagonais muito de pé. Lembrando que o montante é a pior diagonal que existe, porque ele está totalmente de pé. Então, ele vai ter a menor carga, mas ele vai ter uma deformação bem maior. Eu quero sempre as peças entre... Ou próximas de 45 graus, ok? Entre 60, que tem uma eficiência boa. Fora disso, eu começo a complicar. E claro, zero não está em 30 e 60, então o montante é uma porcadinha, ok? Entendido isso? Então, por enquanto, isso é isso. E até a próxima.